Música Afonso Pinhão Ferreira é médico dentista, especialista em ortodontia pela Ordem dos Médicos Dentistas. Atualmente é professor catedrático, diretor da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto e diretor clínico da Ortopóvoa, Clínica de Ortodontia e Reabilitação Orofacial. Tem como hobby desde 1992 a pintura e escultura. Na pintura dá a preferência ao retrato, tendo já cerca de 200 trabalhos. Neste momento tem uma exposição até ao final do mês na galeria da Ortopóvoa. Antes da pintura, vamos conhecer a Ortopóvoa. A Ortopóvoa mais não é do que uma clínica de medicina dentária, pronto, só que tem algumas especificidades. Nós tratamos, fazemos correções dentomaxiofaciais, aqui chamadas correções ortodónticas, e outros tipos de trabalhos muito específicos, como implantologia, periodontologia e outros trabalhos de medicina dentária. A nossa clínica evoluiu. Antigamente eu só fazia correções ortodónticas, porque eu sou especialista em ortodontia e é o que faço, apenas. Mas depois consegui uma equipa de profissionais curricularmente credenciados, quer na cirurgia maxilofacial, quer na implantologia, quer na periodontologia. E temos, portanto, uma equipa fantástica, no meu ponto de vista é fantástica, a trabalhar e que promove tratamentos dentários de alta qualidade. Nós temos, para isso também, preocupamos-nos em estudar os casos muito profundamente, em planificar os casos do princípio ao fim. Eu detesto aquela ideia do dentista remendista, portanto, de que vai reparando, vai remendando, etc. Não, nós, o interessa-nos fazer uma reabilitação total dos pacientes, considerando o ponto de vista estético-facial, a estética dentária e a função. E, portanto, tudo isso é estudado em cada paciente que vai à nossa clínica. Depois é-lhe proposto um plano de tratamento, é feito um orçamento, uma forma de pagamento e, pronto, as pessoas são satisfeitas. Os clientes para a sua dentista são de todas as faixas etárias e de todos... Todas as faixas etárias e dos dois sexos, como é evidente, para levarmos isto também para a brincadeira. Não, a nossa clínica está em franco progresso, mesmo em crise, o que é bom sinal. É sinal que as pessoas gostam do nosso trabalho. Nós podemos controlar a qualidade do nosso próprio trabalho com autoavaliação e também temos laboratórios próprios. Portanto, não recorremos ao exterior, o que permite que nós possamos, a todo momento, controlar aquilo que fazemos. E, habitualmente, recolhe e guarda os sorrisos dos seus clientes. Entram, muitas vezes, com sorrisos feios, mas todos eles saem com sorrisos bonitos. Quase todos, quase todos. É evidente que as pessoas, às vezes, não fazem totalmente os planos de tratamento que a gente preconiza. Mas se fizessem, saíam. Hoje há coisas fantásticas para melhorar os sorrisos e para melhorar a função. As facetas de cerâmica, digamos, as reabilitações com próteses fixas e com dentes implantes ou suportados, as correções ortodônticas e maxilofaciais, as cirurgias ortognáticas para recuar, avançar, os maxilares. Portanto, hoje nós conseguimos fazer coisas miraculosas, fantásticas mesmo. Portanto, se alguém não gosta do sorriso ou tem algum receio de se ver ao espelho, é melhor passar pela ortopoda. Sim, é feito um plano de tratamento que depois pode ser aceito ou não. É evidente que as pessoas, normalmente, aceitam porque é tudo explicado, são mostrados os casos semelhantes. Nós temos sempre tudo muito fotografado. Como sabe, eu sou um académico e, por isso, toda a minha vida, fotografei os casos quase todos os meses. É engraçado, tudo o que vamos fazendo, a progressão dos tratamentos e tudo é fotografado. E, portanto, é fácil mostrar aos pacientes casos similares. Não há casos iguais, mas há casos parecidos e podemos mostrar. E por aí motiva até a reconstituição dos novos. As pessoas podem ver o que lhes vai acontecer ao longo do tempo e, portanto, identificar-se com aquele tratamento e depois fazer, digamos assim, uma opção por serem tratados através de uma informação correta. Portanto, eu acho que as pessoas, para fazerem uma decisão, para tomar uma decisão, devem ser bem informados. E é isso que nós tentamos fazer na nossa clínica, diariamente. Muito bem. Para além da atividade de medicina dentária, vocês, na clínica, têm uma galeria de arte. Porquê esta fusão da dentária com a arte? E o que é que temos lá de surpreendente? Porque, em primeiro lugar, porque a dentária é uma arte. Ouça, passa pela escultura, dos dentes, pela reconstrução, por construir sorrisos, por melhorar expressões. E, portanto, tem tudo a ver com a arte. E depois, porque eu sempre gostei de arte. Portanto, eu, além de gostar de colecionar arte, sempre gostei de desenhar e de pintar. As pessoas conhecem essa minha, digamos, esse meu hobby. É raríssimo passar uma semana que não pinto. E, às vezes, passam-se semanas quando estou de férias e etc. Pinto seguido, horas seguidas. Portanto, é um prazer que me dá doido fazer isso. E, aliando tudo isso, eu sempre quis ter um espaço de arte. E eu acho que a Poblo, a cidade onde eu trabalho e vivi muitos anos, agora vivo numa aldeia aqui perto, mas onde eu trabalho e onde eu vivo a minha vida social, tem poucas coisas de arte. Portanto, eu não quero estar agora a dizer, tem o nosso museu, que de facto é à minha beira, mas pronto, e de facto tem feito até boas exposições. Tem o casino, que às vezes faz também boas exposições, mas à parte disso há muito poucas galerias de arte, muito poucas demonstrações de cultura, demonstrações de cultura na sociedade. E eu preocupado com isso e atento, e porque também sou empreendedor, fiz uma clínica nova, um espaço novo, um edifício novo ali no centro, que está, e gostava que fosse visitado por todos, por todos, quando lá vão, e não só, as pessoas de fora. Portanto, a galeria está aberta a todas as pessoas, não se paga nada, é gratuita, as pessoas vão lá e podem ver grandes exposições, porque são selecionadas previamente, como é evidente, eu não vou lá fazer exposições de qualquer pessoa, não é por pedido, é por seleção. Portanto, qualquer cidadão que queira ir à sua clínica, mesmo sem ser para tratar, para ver os quadros, pode facilmente entrar e ver e desfrutar, e até pode trazer um quadro para casa se o quiser comprar. E se o quiser comprar, os que estiverem à venda, porque, por exemplo, eu tenho lá uma exposição agora e nem está nada à venda. É só para ver. Aquela é só para ver. Mas já, a próxima vai estar para venda, que é de um pintor muito conceituado, já falamos nele. Mas deixe-me dizer-lhe que farão até muito mal e não ir lá, porque o espaço, além de ser aberto e bonito, porque é bonito, foi feito por um decorador e por um bom arquiteto também, e, portanto, esse espaço é sedutor. E, portanto, as demonstrações de arte vão cultivando os nossos olhares. E é ao fim de uns anos que as sociedades ficam mais cultas. E quanto mais cultas são, mais sabem preservar as coisas. E é isto que eu acho que as pessoas têm que perceber. Quando a gente diz que o povo português é um pouco mais inculto que outros povos e etc., é dizer o seguinte, eu nunca vi uma pessoa de grande cultura destruir nada. É engraçado. As pessoas que são muito cultas prezam o valor da arte, o valor do que as pessoas fazem. Não destruem monumentos, nas guerras, não destruem nada. Portanto, quanto mais uma sociedade fosse culta, mais se preservava. E, portanto, acho que as pessoas inteligentes devem pugnar para que a sociedade onde vivem seja a mais culpabilidade. E este é o seu contributo da autoprova. É o meu contributo. É o meu contributo e da minha equipa à autoprova. Está ali um espaço aberto para ser usufruído de toda a gente. Portanto, estando aberto, é só entrar, não se paga nada. Perguntar onde é subir umas escadinhas. Tem uma exposição. Vêem. Gostam, não gostam. Fazem a sua crítica. Deixam uma coisa escrita. Se quiserem, se também quiserem, também não deixam. E depois saem. Neste momento, a exposição é sua. São quadros seus. Sim, sim. Chama-se 60 por 70. Porquê? É a questão que faço. E o que é que podem ver os nossos ouvintes que querem lá ir? A exposição só está mais uma semana. Está a chegar ao fim. Eu quero lhe dizer que eu sou um retratista, portanto, só faço retratos, normalmente a óleo. E como todas estas 20 telas que lá estão são 60 por 70, eu achei piada por o nome 60 por 70. Pronto, o ícone que está cá fora, o banner que está cá fora a demonstrar a exposição, é um autorretrato meu, que eu chamei Autorretrato aos Gritos. Pronto, é uma coisa interessante, foi uma expressão que eu fiz quando vi o retrato do Munch, que foi o que fez o Grito, quando fui ao museu na Noruega. E, portanto, tem lá pessoas muito interessantes da pova. Eu aconselho a irem ver. São figuras públicas. Alguns são figuras públicas. Como é que os convenceu a aceitarem fazer o retrato? Eu não convenci ninguém, é por isso simplesmente fiz os retratos e pus-os lá, pendureiros lá. Eu espero, eles não levam a mal porque eles estiveram lá todos, porque eu agora vou-lhes oferecer os quadros. Eu ofereço-lhes os quadros, como é evidente. Tem o Macedo Vieira, tem o Luís Diamantino, tem o Zé de Azevedo, o escritor, que é uma pessoa que eu sou muito amigo, que é o meu companheiro rotário. Tem o Sr. Alberto Toeiras, tem a Marta Oliveira Santos, tem muitas pessoas públicas, tem alguns diretores de faculdades da Universidade do Porto. Tem o Angstein também. E tem uns ícones que eu era miúdo. Eu aconselho as pessoas a irem ver porque, portanto, reviem-se ali também algumas pessoas. A vantagem daqueles que gostam de cultura e que têm o tempo muito ocupado é que a sua galeria está aberta também ao sábado de manhã. Eu até agora não tive, só tinha a galeria aberta de manhã e à tarde, portanto, no período de trabalho, que era das nove às oito da noite, e vai continuar, portanto, segunda a sexta, está sempre aberta, portanto, as pessoas podem lá ir de manhã e à tarde. E agora, a partir do próximo sábado, vamos ter a galeria aberta das dez da manhã às dezoito horas da tarde. Portanto, é isso. Muito bem. Muito obrigado, professor. Nada. Obrigado, Will.